Hora de dormir e as crianças ainda estão agitadas. Que tal se você cantar essa música aqui pra eles? Naquela noite eu vi um plim, 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 plim Uma estrelinha que pulou do trampolim Naquela noite eu vi um plim, 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 plim A estrelinha mergulhou no meu jardim Batia forte meu coração Peguei a estrela com a mão E ela cochichou pra mim Que era meu anjo querubim Plim, 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 plim Era meu anjo querubim Plim, 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 plim Era meu anjo querubim Já conhecia? Aprendeu a letra? Canta pros seus filhos na hora de dormir E você sabia que dá pra acompanhar seu canto Tocando no kulelê várias músicas de Inar? Se você tem interesse, comenta aqui Eu quero que eu vou te ajudar Tocando no kulelê